Mostrando a você todo esse movimento onde vai ser realizada a Cavalgada São José. Está aqui a estrutura dos bares, das barracas, das pessoas que nos ajudam a fazer essa cavalgada que pertence à paróquia de Nossa Senhora da Conceição e a gente dá o apoio e pede também o apoio dos amigos aqui e vem mostrar a você o campo do Quincuncá, onde realiza a Copa São José onde realizamos também a Cavalgada de São José. Esse ano é a quarta cavalgada que é uma organização da nossa amiga Alcidália do nosso amigo João Mantero com apoio de Ailton Panema com apoio de todos os amigos vaqueiros com apoio da Associação dos Vaqueiros, a FAVAC a Associação Farias Vitense de Vaqueiros e a gente veio para aqui para mostrar onde se faz a concentração dos vaqueiros. Está aqui que o Padre João é o proprietário aqui do ambiente. Está aqui a casa de João Antero, é onde ele realiza as festas da Cavalgada São José. A gente está aqui, a página Panema na Vaquejada registrando para você aqui toda essa estrutura, todo esse espaço aonde se presta todas as homenagens, aonde recepciona os vaqueiros. Está aqui o Padre João fez essa cobertura, é aonde faz o piseiro, aonde faz o forró aonde se faz as cantorias e venha conhecer o Quincuncá, venha conhecer, essa é só a primeira parte venha conhecer a barragem do Quincuncá, a igreja de São José que é uma das mais bonitas do estado do Ceará e a gente se orgulha muito, a gente que é daqui do Quincuncá a gente que tem família, que é de família do Quincuncá tem essa alegria de receber você aqui. Está a nossa amiga Alcidale aqui o Padre João, esse casal que recebe tão bem e recepciona tão bem a Vaqueirama e todos os visitantes aqui do Quincuncá. Então alegria, se preparem, dia 12 de março venha participar da 4ª Cavalgada São José aqui no distrito de Quincuncá no município de Farias Brito, no estado de Ceará.